Hey artista, Tom Bernardes aqui, seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Olha, você sabe que no fim das contas, ter um site só seu é uma forma de passar mais credibilidade, profissionalismo e vai fazer você se destacados demais. E a empresa onde eu tenho meu domínio há anos e também a empresa que está me patrocinando hoje é a Portfolio Box. Vai dizer, galera, você ter um site com seu próprio nome transmite muito mais seriedade e profissionalismo. Mostra que você está levando a sério a sua profissão e está investindo na sua imagem, que é como as empresas vão olhar para você. A Portfolio Box é uma plataforma que tem um dos designs mais bonitos que eu já vi. Eles têm vários templates e você pode ver aqui que todos eles já são muito bonitos por si só. E você pode editar ao seu gosto também. Mudando as cores, colocando seu próprio logotipo e deixando a galeria do jeito que você quiser. Com essa plataforma, você pode postar imagens, vídeos e se você quiser, você pode ter uma página para cada categoria de trabalho que você domina. Fica muito mais organizado, mais intuitivo, clean e o mais importante, com uma cara profissional. A diferença em ter um site próprio e ter o seu portfólio em outras plataformas é que no site você vai ter a sua própria identidade. Aqui não é só o seu trabalho que se destaca, mas a apresentação também. No site da Portfolio Box você pode ver exemplos da galera que tem conta com eles. Olha que lindo o design desses sites, galera. No meu site eu coloquei até minhas outras redes sociais aqui no canto. Separei meu trabalho em direção de arte, com vídeos de cada projeto, coloquei uma página para os designers de personagem, outra página para visual development e claro, com o seu site você pode ter uma página especial falando um pouco sobre você. Algo que na minha opinião, nenhuma outra plataforma gratuita te dá um destaque tão bacana como esse. Beleza, e você precisa gastar muito dinheiro para ter um domínio próprio? Negativo. Por conta desse patrocínio com a Portfolio Box, você vai ter 50% de desconto em qualquer um dos planos durante todo o primeiro ano de assinatura ao digitar o código TOMBER50. Ou seja, se você assinar o pacote PRO direto, ao invés de pagar o preço normal de 7,90 dólares ao mês, você vai pagar 13,95 dólares apenas. 13,95 dólares ao mês para ter o seu domínio próprio, sem a marca Portfolio Box no link, você vai poder colocar até 500 imagens, ter 50 páginas diferentes e colocar até 10 produtos à venda. Sim, você pode ter sua própria lojinha de prints no seu site, por exemplo. Se você vender 1 print ao mês pelo valor da assinatura, o site já está se pagando. Você vai ter também acesso a todos os estilos avançados de design do site e o suporte deles 24 horas, todos os dias. E se você quiser ir a fundo e investir com autoridade e ir no pacote PRO Plus, adivinha? Um desconto de 50%, colocando o nosso código TOMBER50, ao invés de pagar 14,90 dólares por mês pelo PRO Plus, você vai pagar 7,45 dólares ao mês por um ano. Nesse pacote você tem além do domínio, espaço para mil imagens, mil páginas e mil produtos. É uma barbada galera! E você pode testar o site por 14 dias e se você não curtir, a Portfolio Box devolve o seu dinheiro. Eu não sei por quanto tempo essa promoção pode durar, então garanta já o seu ano, invista na sua imagem, no seu site com seu próprio nome e se posicione de uma forma diferenciada no mercado de trabalho. Mais detalhes você pode encontrar na descrição desse vídeo, beleza? Gostou dessa dica? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou fazer o meu melhor para responder de uma maneira clara e objetiva para você. Se você quiser bater um papo e ficar por dentro dos vídeos que eu estou produzindo para o canal, me segue lá no Instagram, arroba Criando Underline Personagens. Por hoje é isso, um forte abraço e até a próxima!